Olha aqui pessoal, aqui tem um prato, um biscoito recheado, que é o prato preferido do Alexandre. E o prato preferido da Gênesis é a mandioca frita, que eu fritei com ela em casa hoje. Aqui sua mandioquinha frita, vamos fazer um desafio, ele tá comendo aí, brincadeira, ele gosta do biscoito, né? Então, você seria capaz de renunciar de uma coisa que você mais gosta na sua vida, mulher? Seria? Confirma isso na frente de todo mundo? Confirma? Você, Gênesis, você seria capaz de renunciar a uma coisa que você mais gosta por ele? Você seria capaz? Sim mesmo, convicta. Então vocês podem casar. Eu, Alexandre, te recebo, te recebo de mim, meu filho, como minha legítima esposa. E te prometo ser que eu, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na paz. Amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Amém. Em nome do Divino Espírito Santo, eu os declaro casados. Pode dar um beijo, né? Que você tá doido pra dar um beijo na noite. Nunca vi. Tá doido. Aplausos. 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 Aplausos.